Com vocês, Índio Tapeba. Contatos para shows 859884746696. Olha aqui, preste atenção, essa é a nossa canção. Vou cantá-la, seja onde for, para nunca esquecer o nosso amor, nosso amor. Deixa bem, foi você a razão e o porquê. De nascer essa canção assim, pois você é o amor que existe em mim. Você partiu e me deixou, nunca mais você voltou. Para me tirar da solidão, e até você voltar. Meu bem, eu vou cantar, essa é a nossa canção. Eu vou cantar, essa é a nossa canção. Veja bem, foi você a razão e o porquê. De nascer essa canção assim, pois você é o amor que existe em mim. Você partiu e me deixou, nunca mais você voltou. Para me tirar da solidão, e até você voltar. Eu vou cantar, meu bem, eu vou cantar, essa é a nossa canção. Eu vou cantar, meu bem.